Olha o que aconteceu com esse cara, eu vou falar que ele é maluco, né? Não tem outra explicação. Ele tava andando pela rua, ele falou, bom, vou furtar o quê? Preciso arrumar uma coisa pra furtar, porque eu tô, já tô na noiva, preciso arrumar um esquema aqui. Vou furtar uma bicicleta. Só que o lugar que ele escolheu pra furtar a bicicleta, você não vai acreditar. É uma academia de artes marciais, né? E aí, ele falou, bom, vou entrar, vou pegar a bicicleta dos caras que estão lá treinando o quê? Jiu-jitsu. É, tinha aluno, tinha professor. E aí, como acabou essa história do ladrão coragem, você vê agora no Balanço Geral. Esse homem de 30 anos que é levado pra dentro da delegacia, é suspeito de ter furtado essa bicicleta aqui. Que estava em uma academia, que fica na região oeste de Franca. Só que é uma academia de artes marciais. Quando os professores e também os alunos perceberam o furto, eles correram e seguraram o suspeito até a chegada da polícia. Tô aqui com o Bruno, ele que é professor nessa academia. Bruno, como é que foi? O que aconteceu? A gente estava dando uma aula com o pessoal lá, até que o nosso mestre estava viajando, deixou eu a par disso. E ele chegou na academia, perguntou pra gente o horário de treino, quanto que ficava, tudo. A gente respondeu ele e aí ele falou que depois voltava e depois foi sentar lá perto das bicicletas. Aí a gente, todo mundo ficou de olho nele lá. E na hora que a gente viu, ele estava pegando a bicicleta, já estava saindo correndo com ela. Aí a gente saiu correndo atrás dele e pegou ele lá dentro do clube ainda. Ele assistiu uma aula ali ainda? É, ele assistiu uns 10 minutinhos da aula ali. E depois ele foi tentar correr com a bicicleta do menino, que é aluno lá também. Mas a gente pegou ele antes. Vocês conseguiram chegar e segurar esse homem até a chegada da polícia? Sim, sim, sim. A gente pegou, mobilizou ele, né? E deixou ele quieto lá até a chegada da polícia lá. E ele não mediu as consequências, porque todo mundo ali sabia lutar. É, não. Ele também nem reagiu, não. A gente pegou ele também e falou, ah, vou ficar quieto aqui, vou sentar, vou esperar. Eu fiz um erro mesmo e ficou por isso mesmo. Agora, chegando aqui na delegacia, foi descoberto que ele já tem passagens e é procurado por roubo. Vai ficar preso? Tomara, né? Tomara que sim. Que não fique roubando a bicicleta dos meninos lutadores, não. Dessa vez ele teve sorte que ninguém agrediu ele, né? Mas se é em outro lugar aí, às vezes tem gente que não tem a mesma vacância que a gente tem. Então, que seja preso mesmo. Nós vamos mostrar novamente aqui então a bicicleta que ele teria furtado aí em frente a essa academia de artes marciais que fica na região oeste de Franca, na Vila Santos Dumont. Agora, esse homem de 30 anos foi ouvido na central de polícia judiciária e preso em flagrante. Vamos conversar então com o policial militar que está apresentando essa ocorrência. Comparecemos até o local e realmente havia um indivíduo detido por alguns indivíduos lá, inclusive praticantes de jiu-jitsu, né? Arte marcial. Ao puxarmos o nome dele pelo copão, verificamos que ele também era pedido, né? Tinha um mandado de prisão contra ele pela prática de roubo. E estamos apresentando as partes aqui na delegacia agora, pelo plantão. Ele confessou esse crime? Não confessou, né? Porque nunca confessa, né? Mas foi pego em flagrante lá pelos populares. Agora o que vai acontecer com ele, Garcia? Ele vai ser recolhido pelo mandado de prisão, pela prática de roubo e futuramente responderá pelo furto também. Agora, importante aí, o pessoal não reagiu, segurou esse suspeito até a chegada da polícia e ele também não mediu as consequências. Praticou o crime ali em frente em uma academia de artes marciais, né? Sim, os populares lá em questão, os lutadores, disseram que ele até chegou a assistir um pouco da aula e assim mesmo criou a coragem de praticar o furto. E olha só essa situação. Você fala, bom, pelo menos, né? O pessoal que estava ali na aula falou que eles só imobilizaram o criminoso, né? Na hora que eles correram atrás do cara, pegaram o ladrão e aquela história. Você sabe lutar, meu irmão? Porque aqui todo mundo luta jiu-jitsu. Falou, não, então você sabe rezar, então você reza. É, você vai fazer uma oração agora, você tem que, o santo tem que ser forte, porque o negócio é brabo, né? O bicho vai arrebentar pro teu lado. E aí, por sorte, foi o que ele falou. A gente teve aí consciência, porque se ele pega os caras com sangue no olho, rapaz, né? Ia aparecer quando você cai, vê aquelas histórias que o cara cai no meio da abelha, do marimbondo, hein? Que a cara fica toda inchada, né? Só que não ia ser de picada de abelha e de marimbondo, não. É, porque esse aí, vamos falar, o cara foi muito picareta, entrou na aula, pediu informação, percebeu que a bicicleta tava ali na porta e ele foi, mais do que picareta, foi corajoso, né? Esse aí invadiu uma aula de jiu-jitsu pra furtar. Vou falar pra você, hein? Cada história que você só vê no Balan Geral, os caras foram bonzinhos, porque ele conseguiu entrar caminhando. Não lembra assim, né? Você viu, tá andando, tá bem ali, né? Tá firmão, né?